. . . . Claro, o Paramel tava lá, foi legal, né? A oportunidade é massa dele ver o filme aqui em Sorocaba, graças dessa turnê aí, que estamos realizando pelo Club do Cinema. . . . Estamos aqui com o Célio, o pai do ator Renato Crisóstomo, que interpretou Abel contra o Muro, filme que está começando a turnê hoje. E, Célio, você não pôde assistir o filme pelo fato de não morar mais em Bauru, e a turnê trouxe essa oportunidade para você estar acompanhando o trabalho do seu filho aqui em Sorocaba no primeiro dia. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha dessa oportunidade de estar divulgando cinema, de trazer cultura? Fala um pouquinho aí disso tudo. Eu soube do grande sucesso do lançamento lá em Bauru, e minha esposa assistiu, minha filha assistiu em Bauru, mais as pessoas, os amigos do meu filho, e não podia perder essa oportunidade de vir aqui no circuito fora do eixo, aqui em Sorocaba, para assistir. Para mim, hoje é um lançamento, porque, na realidade, eu não vi o filme ainda. Então, hoje, para mim, é a estreia. Então, estou feliz com que, para mim, é a estreia do filme hoje. Sempre muito bom. Estamos aqui com o pai do Renatinho, que não tinha visto o filme ainda, e veio aqui prestigiar em Sorocaba. E estamos aí, cara, começando o primeiro dia hoje da turnê. Temos aí mais seis cidades para visitar. E tudo bem, pessoal legal, vamos seguir em frente. Ganhamos o rango da hora, o lugar é muito da hora, só tem pessoas da hora, e está sendo muito da hora, é isso daí. Valeu mesmo ter colado aí, a gente fica muito feliz de ser o primeiro a receber, e esperamos que essa seja a primeira de muitas, como eu falei lá no começo. Espero que vocês tenham uma boa viagem, seja longa, e... Até a próxima. Até a próxima. Boa viagem para vocês, um abraço. Pessoal do Abel contra o Muro. Abel todo mundo. Obrigado. E aí Boa viagem Boa viagem do Abel contra o Muro Boa viagem do Construção